Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que aconteceu nesta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2022. O ministro do Supremo Tribunal Federal vai presidir a Corte Eleitoral durante as eleições deste ano. O ministro Ricardo Lewandowski, também do Supremo Tribunal Federal, será o vice. Nós temos aí dois ministros que são declaradamente desafetos do presidente Jair Bolsonaro e que irão assumir a presidência da mais alta corte eleitoral do país e coordenar, dirigir as eleições presidenciais de outubro. O ministro tomou posse fazendo uma exaltação à urna eletrônica. A cerimônia contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Também compareceram os ex-presidentes da República, José Sarney, Dilma Rousseff e Michel Temer, além de candidatos à presidência nas eleições deste ano. Estava sendo esperada a presença do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre pelo PT, mas ele não compareceu. Em seu discurso, Moraes exaltou a rapidez da urna eletrônica. Ele disse exatamente o seguinte Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Bom, é o que ele diz, não significa dizer que seja a realidade. Muita gente não tem orgulho da rapidez da urna eletrônica, nem da infalibilidade da urna eletrônica. Vide o resultado das eleições de 2014, onde não houve tanta transparência assim. As pessoas estavam certas, na sua grande maioria, de que o eleito seria um dos candidatos. E depois o que apareceu foi um outro candidato, depois de um apagão inexplicável. No ano de 2020, nós também tivemos um apagão inexplicável na urna, no sistema de apuração dos votos, a partir de 18h, 18h30, daquele dia das eleições municipais de 2020. Bom, em junho desse ano, Alexandre de Moraes foi eleito de forma simbólica para comandar o tribunal, que é responsável pela organização da votação em todo o país. A eleição é uma formalidade de prática que é feita pelo TSE, a eleição do presidente, tá, pessoal? Atualmente ele ocupa o cargo de vice-presidente, e com o cumprimento do mandato de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passa a presidir a corte. Ele era o vice-presidente, portanto. Bom, ele passou a atuar no TSE em abril de 2017 como ministro substituto, e desde 2020 atua na função de ministro efetivo do tribunal. O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF. Veja aí quais são os três do STF. Edson Fachin, que estava presidindo antes do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski. Não se pode dizer sobre nenhum desses três que haja imparcialidade nas suas atuações ou imparcialidade plena, como se exige de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque muitos deles estão a todo instante fazendo campanha abertamente contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. A maioria dos sites de notícias transferiu através do YouTube a posse do Alexandre de Moraes, os pronunciamentos, registrou as presenças. E, claro, não deixa de ser um motivo de preocupação para o presidente Bolsonaro, já que o senhor Alexandre de Moraes tem adotado medidas contra o presidente, contra seguidores do presidente e feito declarações que também deixam muito aberta a sua posição em relação ao presidente Jair Bolsonaro nesse pleito eleitoral. Eu queria falar um pouco sobre a questão das pesquisas aqui no nosso vídeo de hoje. É que eu tenho observado uma coisa interessante. As pessoas estão divulgando muito mais pesquisas do que em todos os momentos de todas as campanhas eleitorais. Nós temos hoje 30 institutos de pesquisa divulgando pesquisas. Já foram quase 60 pesquisas, até onde eu contei 58 pesquisas eleitorais divulgadas desde o começo desse ano. Alguns institutos realizam pesquisas com métodos completamente tapafúrios. Eu tenho aqui o caso, por exemplo, que eu gostaria de chamar a atenção. O Poder Data realiza pesquisas por telefone. O IPESP também por telefone. O Data Folha em pontos de fluxo. Chega ali numa parada de ônibus e pergunta onde a pessoa mora, a idade, etc. E aí ela faz ali a pesquisa numa praça, entendeu? Não sei se isso são critérios científicos, são métodos científicos que devam se observar para a realização de pesquisas eleitorais. Nós temos aqui o Paraná Pesquisas, que foi o instituto que manifestou-se dizendo fazer pesquisas presenciais. Isso aqui foram consultas feitas junto aos próprios institutos, através de questionamentos por e-mail, tá pessoal? E eu queria só chamar a atenção para vocês, de vocês, que o IPEC, que está se apresentando agora como IPEC, Instituto de Pesquisa, é o antigo IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. O IBOP a gente sabe que ele faliu porque perdeu a sua credibilidade ao divulgar resultados completamente inóculos para as eleições presidenciais de 2018. O primeiro deles foi a própria questão do presidente Jair Bolsonaro, que não iria para o segundo turno. E se fosse, perderia para todos os candidatos. Depois nós tivemos o caso emblemático de Minas Gerais, onde a ex-presidente Dilma Rousseff era apresentada um tempo inteiro como uma candidata favorita em primeiríssimo lugar, disparado na pesquisa, e quando saiu o resultado ela ficou em quinto lugar. E os eleitos foram outros completamente diferentes. Isso já havia acontecido em eleições anteriores, por exemplo, nós temos o caso de 2010 em São Paulo com o netinho, que era companheiro da Marta Suplicy, e que estava disparado junto com ela. Eram ambos ligados à coligação do PT. E quem ganhou foi o senador Aloysio Nunes Ferreira, depois se tornou senador do PSDB. Então ele foi o eleito. Realmente é algo a se analisar, a atuação desses institutos de pesquisa na eleição presidencial. Alguns deles continuam mostrando a liderança de Lula com 44%, 45%, enquanto o Bolsonaro tem 34%. Esse aqui foi o mais recente, só pegar aqui, que é o Instituto FSB. Divulgou uma nova pesquisa encomendada pelo banco BTG Pactual, e nessa nova pesquisa o ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto contra 34% do atual presidente Jair Bolsonaro. Ciro Gomes aparece em terceiro, com 8%, seguido por Simone Tebeti, com 2%. Os demais candidatos, Felipe Dávila, do Partido Novo, Soraya Tronicle, do União Brasil, e José Maria E. Mael, além de Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzana, do PCB, Leonardo Pericles, Pablo Marçal, do Prois, Roberto Jefferson, do PTB, não saíram do 0%, mas juntos eles somam 2%. Para 5% dos entrevistados, nenhum dos candidatos merece ser votado. Brancos e nulos somam 1% e 2% e não souberam responder. Somam 2%, tá, pessoal? Olha, eu queria também falar um pouco aqui sobre a disputa eleitoral no estado do Piauí. Vou dar uma pincelada aqui num assunto que eu considero interessante para o nosso consumo. Eu assisti ao debate entre os candidatos ao governo do estado do Piauí, realizado pela TV Cidade Verde. Eu, sinceramente, a grande maioria dos candidatos não apresentou absolutamente nada. São 8 candidatos, a não ser aquele velho discurso. Estamos trabalhando pelos pobres, porque as pessoas não têm o que comer, porque as pessoas não têm o trabalho. Sempre a mesma história, né? E eu notei também que os candidatos do bloco de esquerda, eles se juntaram todos, PSOL, PSTU, PT, PCO, Partido da Causa Operária, para fazer campanha para o presidente de honra do PT e candidato a presidente da República, que é um elemento descondenado pelo Supremo Tribunal Federal, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um criminoso, quanto mais, a gente já sabe disso, o fato de ter se anulado as suas condenações não significa dizer que ele não seja um criminoso, quanto mais. E no debate, a participação patética das candidatas, a senhora Lourdes Mello, que é do PCO, a senhora que é candidata do PSOL, não gravei nenhum nome e nem fui atrás de pesquisar, porque acho que não vale a pena, só acho que vale a pena fazer esse registro como denúncia. Quer dizer, para que uma candidatura dessas? Ela está concorrendo, de fato, ao pleito eleitoral? Ela está com o propósito de apresentar propostas? Ela tem o objetivo de realmente disputar o voto do eleitor? Ou ela está ali apenas fazendo esse papel ridículo que, lamentavelmente, muitos deles estão fazendo? Quer dizer, registraram suas candidaturas sem nenhuma chance, apenas para fazerem campanha para Lula. Portanto, PCO e PSOL aqui no estado do Piauí nessa campanha, acredito também que em nível nacional, representam candidaturas subalternas e sem nenhum significado. Bom, outro aspecto aqui do nosso vídeo de hoje, que eu quero comentar com os nossos espectadores, daqui a pouco eu vou... Sobre as agências de checagem. Pessoal, as famosas agências de checagem. Eu acho que isso aqui merece até um vídeo só para tratar sobre esse assunto. Mas eu quero dar aqui uma rápida pincelada. Uma dessas agências que vem perseguindo as críticas que se faz ao PT, como se o PT fosse um partido de inocentes, como se o PT fosse um partido de santos, e todos os demais do planeta Terra fossem os energúmenos, fossem os ladrões, fossem os criminosos condenados. Foi tentar desqualificar uma reportagem feita pelo jornalista Efraim Ribeiro, do portal TV Piauí, aqui do estado do Piauí, onde ele mostrou, na região sul do estado do Piauí, a distribuição de combustíveis por uma determinada candidatura, que é a candidatura do PT, para elementos participarem de uma carreata. O mesmo fato se repetiu em autos nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, quando o candidato a deputado estadual e o candidato a deputado federal fariam um comício à noite e à tarde distribuíram 30 reais de combustível para cada motoqueiro a fim de fazerem uma motossiata. Estão, inclusive, copiando o modelo do presidente Jair Bolsonaro. Então, pessoal, essas agências de checagem estão declaradamente fazendo campanha para o ex-presidente descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. E a justiça eleitoral não diz absolutamente nada, não toma nenhuma providência. É como se nós vivêssemos realmente no país da maior impunidade para essas pessoas do Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente. Isso independente de eleição, eles fazem isso o tempo todo. E quando chega na eleição, eles agravam ainda mais as suas atitudes para privilegiar os candidatos do PT. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.